Ontem eu fui no coroamento da maior ação de solidariedade do Rio Grande do Sul e do Brasil no período das enchentes gaúchas. A campanha do Vaquinha arrecadou mais de 77 milhões em doações para as vítimas das enchentes no Estado. A campanha foi promovida pelo Instituto Vaquinha, em parceria com o programa Pretinho Básico e o humorista Badinho Colono, que estava lá, hoje é uma das maiores sensações da internet no Rio Grande do Sul e até no Brasil. Inicialmente, para vocês terem uma ideia, a meta deles era de uma campanha para arrecadar 2 ou 3 milhões, mas a iniciativa está chegando a quase 80 milhões e eles querem continuar ajudando na reconstrução do Estado, contando com a solidariedade de todo o Brasil. E a história e os bastidores são muito interessantes. A sede da Vaquinha também estava ilhada, a equipe estava sendo uma parte resgatada de barco, todos com problemas, as preocupações que permearam a vida dos gaúchos antes, depois e durante as enchentes também. Foi nesse cenário que o time da Vaquinha, que é uma empresa gaúcha com base aqui em Porto Alegre, começou como uma startup, foi desse jeito que ela manteve de pé toda a estrutura necessária para a arrecadação desse valor recorde que bateu todos os números da plataforma. Com 15 anos de trajetória, o Vaquinha é referência do segmento no Brasil, é uma iniciativa que viabiliza a arrecadação e distribuição de doações de milhares de Vaquinhas em todo o país, auxiliando causas individuais, coletivas, em áreas como saúde, educação, empreendedorismo, conecta quem precisa de ajuda com quem pode ajudar, tudo com credibilidade e seriedade. Nesse caso das enchentes, a situação exigiu medidas rápidas e urgentes para fazer a ajuda chegar lá na ponta, a quem realmente precisava. Transparência é um ponto importante. A prestação de contas das ações emergenciais foi disponibilizada em uma planilha atualizada praticamente em tempo real. Então, neste exemplo, a partir de um exemplo concreto, cumprimentos ao Luiz Felipe Geller, fundador e CEO da Vaquinha, a toda a equipe da Vaquinha, ao Badim Colono, essa figuraça e todos que ajudaram. Nessas horas, e eles contaram isso lá, não falta quem apareça para criticar e para questionar. Então, aqui, o outro olhar também é de elogiar e de agradecer. A gente precisa ressaltar quem realmente ajudou num momento tão difícil quanto o que vivemos e ainda estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Me siga no Instagram, é só procurar pelo meu nome, Kleber Bemvenhu, com GNU no final. Até amanhã e vamos com fé.